Nesta oportunidade, quero agradecer a todos que colaboraram e que depositaram sua confiança, me apoiando durante todo esse período eleitoral. E fico muito grato a todos os eleitores que depositaram sua confiança em mim. Eu sou Virtuo Hugo, candidato a deputado estadual com o número 45678, para a Federal Francisco Nazareno 4510, governador Márcio Bittar 45, senador Gladysio Camelis 111, presidente Aécio Neve 45.